E a gente vai voltar ao vivo agora com a repórter Jamile Cardoso. A Jamile tem informações, está aqui na tela. A Polícia Militar já divulgou o resultado dessa operação realizada ontem, Jamile. Sim, Alexandre, a Polícia Militar já divulgou, já contabilizou os números das abordagens que foram feitas, mas não ocorreram aí muitas prisões, nem grandes apreensões de drogas. E por quê? A PM explicou pra gente que o principal objetivo dessa ação, chamada Operação Sufoco 1, era a desestabilização financeira dos grupos que atuam no tráfico de drogas em Blumenau. Durante toda a semana passada, os agentes da agência de inteligência, o chamado P2, e também do setor de operações do 10º Batalhão, fizeram um mapeamento. Eles acabaram acompanhando uma movimentação ali dos pontos de venda de drogas, e aí colocaram essa operação em prática, isso começou ontem à noite, envolvendo 35 policiais militares aqui do 10º Batalhão em Blumenau, e seguiu até as 2 horas da manhã. Então eles já sabiam qual eram os locais que precisariam ser fiscalizados, e os policiais estiveram nas regiões da Velha, Velha Central, Velha Grande, Passo Manso, Água Verde, e também na rua Pedro Kraus, no bairro Vorstad. Os policiais realizaram barreiras fixas, barreiras móveis, e fizeram muitas abordagens nos locais exatos que antes estavam sendo ocupados pelos traficantes, ou seja, impedindo por completo a comercialização de entorpecentes. E por que eles fizeram essa ação ontem? De acordo com esse levantamento prévio que foi feito pela Polícia Militar, quinta-feira é o dia que mais tem comercialização de drogas de entorpecentes na cidade de Blumenau. E foi por isso, então, que a Polícia Militar desencadeou essa operação. E presta atenção, né? É a Operação Sufoco 1. Foi a primeira de uma série de operações que devem ser desencadeadas nos próximos dias em outras regiões de Blumenau que já estão sendo mapeadas também pela Polícia Militar. E essa mesma operação também pode até expandir para outros municípios aqui do Vale do Itajaí. É, de fato, a Polícia Militar fechando o cerco contra a criminalidade, nesse caso especificamente no combate ao tráfico de drogas. Lembrando que uma série de ações estão sendo desenvolvidas nas últimas semanas. Na quinta-feira da semana passada, nós tivemos a Operação Portas Fechadas, onde mais de 800 pessoas foram abordadas. E o resultado é esse, né? A gente gosta de ver a polícia na rua, e certamente os criminosos deixam de cometer crimes quando ocorrem ações como essa. Alexandre, eu volto com você aí no estúdio. Ok, obrigado pela participação mais uma vez da Jamile Cardoso, que na tela da TV Record. No gancho que a Jamile falou, a gente gosta. A gente, do bem, gosta de ver a polícia na rua, em grande quantidade, combatendo a criminalidade. Enquanto isso, os bandidos não gostam não, porque não pode descer morro, não pode fazer acontecer, não é só nos morros que tem bandido. Agora, essa participação do setor de inteligência, o setor pensante da PM, ela é fundamental, né? Que é a do P2. Faz o trabalho ali de reconhecimento, sabe aonde está o tráfico de drogas, sabe aonde tem boca de fumo, vai no local que acontece, e verifica quem está chegando, quem está saindo desses lugares. E esse é o trabalho. Então, parabéns, e é isso mesmo. Você dá mais qualidade, apesar da limitação de quantidade de efetivo da Polícia Militar, mas consegue fazer uma operação dessa que é fundamental. E é isso que a sociedade quer, tirar de circulação esses vagabundos que acabam complicando a vida. E 90% dos crimes que são cometidos aí de furtos, roubos, tem a ver com o tráfico de drogas, portanto, essa informação.